Oi gente, estou aqui nessa série de vídeos direto de C-Rent, a casa do Gary Craig, fundador do EFT e criador do Optimal EFT, para vocês. Estamos aqui dando mais dicas, informações para que vocês possam usar e melhorar a vida de vocês e dos seus pacientes, etc. Então, uma coisa que eu perguntei para o Gary, ele vai responder para a gente, é sobre o EFT e o TFT. Eu sei que o Gary estudou o TFT também, mas eu vi uma pesquisa, que falaram que é uma pesquisa, eu não tenho certeza disso. Uma paciente me trouxe essa questão de que foi pesquisado e chegou à conclusão que o EFT solucionava os casos em 65% das vezes e que o TFT solucionava os casos em 98% das vezes. E isso é um dado importante. Então, eu trouxe para o Gary para ele me dizer o que ele pensa disso. Eu não sei se essa fonte de pesquisa é legítima, mas de qualquer maneira está circulando isso na internet e a gente precisa esclarecer. Eu não entendo o português, então eu não entendi. Mas eu vou te dizer para vocês o que eu vejo dessa questão. Então, desde que o EFT veio à tona e eu trouxe para vocês, desde 95, e ficou tão, tão popular. Muitas pessoas tentaram competir com ele. E eles vieram falar, postar e colocar o que essas variações podiam fazer em relação ao EFT. Muitas vezes falam de pesquisas científicas que mostram certas coisas. O que eu posso dizer é que da maioria dos estudos de EFT que eu vi foram feitos não usando o EFT oficial, que é o único ensinado no centro do Gary Craig, pelo mundo. É quase sempre foi feito com pessoas que não são bem treinadas no EFT, mas entusiastas. Então, essas pesquisas têm sido feitas por pessoas que são entusiastas de EFT, mas não são pessoas bem treinadas no EFT oficial. Mesmo que eu honre essas pessoas pelo seu entusiasmo, eu estou vendo também com algumas reservas esses resultados. Uma coisa importante de ser reconhecido aqui é que eu estudei o EFT até o mais alto nível que havia, que há. Eu paguei 110 mil dólares. Então, eu acho que não tem ninguém que sabe mais TFT do que eu, porque ele foi um estudioso atento e perseverante do TFT. E como fundador do EFT, eu também tenho altas habilidades e qualidades no EFT oficial. Quando vem essas pesquisas comparando os dois, eu tenho uma única postura, uma única posição em relação a isso. E mesmo que eu tenha muito respeito para todos que gostam do TFT, E mesmo que eu tenha muito respeito para todos que gostam do TFT, Eu acho que o TFT não chega nem de perto aos resultados que a gente tem com o EFT. E quando a gente vai para o optimal EFT, então, o TFT não tem nem como comparar, porque no TFT não tem a dimensão espiritual. Dito isso, eu preciso dizer que eu honro todo mundo que aprende aquilo que eles se propõem a aprender. Então, se você gosta do TFT e tem uma atração por ele, vai lá, estuda, paga, faz tudo o que você precisa lá. Mas não deixe de fazer o mesmo com o EFT. Ok, ok. Então, eu acho que isso é uma importante informação e realmente o optimal é único. Então, faça o teu comentário e deixe as tuas questões e a gente continua nessa série de vídeos que você pode ver no YouTube e no Face sobre o optimal EFT. Obrigada, obrigado . Obrigada